o meu parceiro você tá morrendo demais na hora de ruxar ó você pode estar com um probleminha né nem a sua jogabilidade mas se você deve estar muito afobado cara então ó vem para o vídeo que eu vou ensinar você acabar com isso e aí e aí e aí e salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneira meu parceiro ó você é um inscrito mito já chega deixando o likezão vamos pintar esse dedinho de azul aí meu parceiro ajuda nós aí meu parceiro antes de mais nada rapaziada eu criei um canal de live tá aqui um canal de live vai lá se inscreva o link tá na descrição e tá no tá fixado aí no comentário arregaça aí meu parceiro para bater essa meta de mil inscritos vamos começar essas live viu esperando vocês lá viu rapaziada ó eu sei que muita gente tem esse problema cara eita cair aqui já tem gente aqui tem esse problema na hora do ruxo cara toda vez que cai morre eita peraí meu parceiro tranquilidade já tô tomando dano tá sobre um capa nesse cara a tapinha só na tranquilidade deixa o amiguinho vim afobado não preciso ir e vai vir também porque minha senso tá um pouquinho alta e meu parceiro eu vou finalizar seu amigo aqui porque eu não tô muito bom com a cara cara dele não eita falou bichão aqui enquanto seu amigo tá com medo lá em cima como ele é medroso já vi que ele é medoso então ó já mete o ruxadão então rapaziada se o cara é esperto você se liga mas se o cara é medroso amigo vai vai tranquilo vai tranquilo não pode ir afobado não muita gente é você morre muito cara porque o seguinte você mata um cara derruba um cara e você já vai afobadão para cima isso que você vai afobadão para cima do cara mano o cara já tá te esperando e só vai subir um capim você vai te levar isso aí vai é a pior coisa que existe cara você não pode fazer de jeito nenhum quando você for ruxar tem que ser esperto tem que ficar puxando para o lado já se ligando aqui ó com um gelo na mão entendeu para não perder o time não meu velho se o cara for tirar em você você pão já gela logo entendeu espera que tem mais cara aqui ó está chegando mais carinho de carro eita tá de 12 Eita menino velho eita foi isso rapaz que isso meu parceiro você de 12 perdeu para mim de MP5 meu parceiro que isso hein tá difícil a situação para tu aí hein velho rapaz rapaziada ó eu jogo no gamepad e como todo mundo sabe meu gamepad é um fly de Apex estou jogando agora no iPad cara porque você sabe né eu jogo no iPhone e no iPad por isso que tem essa barra aí por causa do iPad tá o iPad é gigantinho né tá daquele jeitinho gostosinho cara tem a visibilidade melhor essa cara é ruim demais doidão que isso é mesmo parceiro vem ó tô na tranquilidade sem se afobar só esperando eu tô só no verso do então não posso me afobar não meu irmão tem que ser tranquilão 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 e ó se você quer ter um gamepad que nem o meu gamepad Brasil link na descrição todo mundo me pergunta tá aí viu tá aí link na descrição arregaça lá compra o seu fly de Apex você vai ser um mito meu parceiro rapaziada meu Instagram viu arroba Fernando Fragiola dá uma dúvida cara cara vai lá no Instagram se tiver dúvida manda lá também que eu vou responder manda um direct lá eita rapaz eita é dois já já gela e vaza fora velho já gela e vaza fora nem troca meu parceiro nem troca não dá certo não de MP5 dois ruxando você socorre meu parceiro eu não tenho o que fazer não tem o que fazer pina velho pina meu irmão pera aí deixa eu acho que aqui tá começando a ficar mais suave suave lisinho pera aí respirar aqui pera aí meu parceiro que isso insanidade da gota cara já chegou blocando de água velho eu vou subir aqui nessa casinha para ver se tem um kitzinho marotinho delicinha e a trocação que tá insana viu um parceiro que é isso doidão olha olha não tá subindo capa nenhum cara tá dificuldade menino dificuldade e bora bonitão na parte de cima de Brasília vamos ver se eu consigo papar aqui vamos ver se eu consigo papar vamos ver se eu consigo papar ah mano é muito ruim a casa mas também sem coronha né cara sem coronha ela já é ruim ainda mais sem coronha aí que não funciona mesmo cara depois que eu coloco a coroinha o bagulho fica GG meu parceiro fica agoniado sabe que a minha maior vontade é entrar na treta também doidão vai doido vai doido pera aí né pera aí tudo tem limite né tropa tudo tem limite ah mano que isso vou ficar olhando todo mundo brincar e não vou brincar também pera aí né gente o cara aqui ai cadê seu amigo doido manda ele vir para a gente conversar finalizar você lá que ele vai ficar doido com medo pegar essa m60 aqui que ela é mais esperta não precisa de 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 coronha não precisa de nada agora só vem doidão rapaziada ó presta atenção cheguei aqui ó o carro tá ali tá ligado que estão ruxando tem dois na casa ali tá ligado e ó presta atenção e os caras já desceram ó tá subindo capa nenhum já vi que vai dar certo já botei o gelo para tancar os dois entendeu agora ficar espertinho aqui porque eles vão ruxar em mim sem a formação eu vou ficar esperando ele vir que eu não sou besta vou tentar subir o capião tá vendo ó ei que delícia só relaxa só relaxa só relaxa atira viu que os cara quer trocar também ali então tô saindo fora tô tirando meu cavalinho tá entendendo aí tô tirando meu cavalinho da chuva já odiei vou pegar pelas costas se der certo e se der certo bora doidão eita peraí tá de 12 vaza fora meu parceiro 12 de boca eita tem um carro também gela gela eita o cara passou por cima do gelo meu deus do céu insanidade total rapaziada tô vivo isso que importa a lógica é essa aí tropa entendeu você tem que ser esperto velho você tem que ser esperto né não adianta você ir na loucura não adianta você meteu louco até botei outra partida aqui agora porque como é onde é um vídeo de dicas né não adianta você ir louco não adianta você querer ir perdidamente para cima do cara querer matar porque toda hora você vai morrer então o segredo é você ter cautela cara o que você vai fazer tem a cautela puxa no cara espertamente porque assim cara é se você for doidão você vai tomar tá ligado você vai tomar então meu amigo você vê que não dá para você corra tá ligado corra não fica esperando o cara vim ruxar em você o cara pegar você não vai dar certo você vai se lenhar meu velho saia fora todo pro play faz isso pode ver eles não fica esperando não meu amigo ó se vê que vai dar ruim eles vazam fora entendeu então o segredo é esse cara não vá afobado e se for dar ruim ó ó se for dar ruim vaza fora velho vaza fora ah eu gosto de trocar ficar então vai lá morrer cara entendeu tô falando para você a real aqui na moralzinha eita a sensibilidade tá alta então o carro tem que sair o carro tem que sair aí ah se sai meu parceiro tem que sair nem que você não amarra opa 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 ai pra pra pelo e não puxar então aqui para o negócio da parada ao puxadão já eu vou atropelar esse doidão aqui vem doidão vou matar ele logo oxe é imortal aí morrível cara doido pera aí ó eu vou finalizar brincadeira não tô de brincadeira não e agora você meu parceiro agora você meu parceiro só vem doidão tô sem gelo cara queria roxar nele ó mas rapaziada sempre com cautela ó cabeça no lugar tranquilidade respira fundo sem afobação eu acho que ele vazou viu certeza conferir aqui eu acho que ele vazou tá trocando contra o cara lá já tá trocando contra o cara acho que mataram ele ó mataram ele e coitado e eu acho que o cara que matou ele tá por aqui ó e vou na guarita até agora não me atirou tô sem gelo se atirar também vai me matar o cara lá o cara lá ai doidão eita tava miadão essa criança o cara já tinha miado ele demais doido já e agora para você fora meu parceiro mesmo não bom vendo aqui ó rapaziada um exemplo ó bocão grudou no pé lascou se eu não suba esse capa aqui eu ia morrer cara você entendeu então de bocão não dá certo cara pensa sempre comigo vai roxar com cautela tal direitinho não vai de bocão não eu vou finalizar essa partida como vocês perceberam aqui nesse finalzinho aqui eu comecei que nem um louco por cima dos caras eu comecei igual um louco então a tendência é o que se você tá indo que nem um louco a tendência é o que tropa morrer não é verdade então ó eu vou morrer cara eu vou morrer agora não agora não porque eu sou um pouquinho esperto e o cara ali é meio burro tá ligado ou não é burro não é não fala chamar ninguém de burro não que eu tomou um capinha já senti o drama já que eu não tô para brincadeira eu não tô uma brincadeira não parceiro eu venha bate a cara doido a cara doidão mete a cara aí doidão e se cegou velho esse é doidão esse é o famoso mula agora tem um gelinho aqui para contar a história esse cara tinha pulado eu vou ruxar neles o famoso bocão famoso morrer ó a ver se tem uma menina aqui por perto pera aí deixa eu botar aqui vai ter uma meninazinha assim ficar aqui só esperando eles virem vamos ver se eles vão dar o bocão eles são espertos eles vão dar o bocão não burro sou eu que vou para cima e vai e ai rapaziada aí foi-se pra pra rapaziada deixe o like se inscreva no canal muito obrigado pelo carinho ó tamo junto morri para eles não morri para outro ó ai pra pra pelão tamo junto que eu tô e aí e aí ó ó ó ó ó ó